Seja muito bem-vindos a mais um PodTube E aí galera, bem-vindos a mais um PodTube Estou aqui com... Ah, meu amigo Sebastia não tá aqui, infelizmente Mas estou aqui com o Lucas e Zeque E aí, Luquinhas Olá Olá, galera Eu vim aqui hoje pra dublar o Sebastia Eu sou oficialmente o dublador do Sebastia Quando ele estiver ausente Desculpa, Sebastia Eu tô brincando, é uma brincadeira aqui Vim aqui na paz Pra trabalhar aqui com o nosso amigo Pedro Pedro Lustosa É, Oxa É isso mesmo É isso aí E o Luquinhas, pra quem não sabe Ele é escritor Ele dá a mesma vibe do Sebastia Tive que chamar ele aqui Porque o Sebastia estava nos problemas difíceis Na cidade dele Porque teve, né... Sei lá o que aconteceu na cidade Não posso contar Mas ele tá ausente hoje Na hora da gravação Mas pra começar agora De chave de ouro Estamos aqui com o Henrique Cadales E aí, jovem Tranquilo Tranquilaço Obrigado pelo jovem E aí, rapaz Muito bom ter você aqui hoje conosco Isso aí Beleza, tô feliz de não estar com vocês Bom, a gente vou falar agora O que o Sebastia sempre fala Nas entrevistas Porque ele não tá hoje É... Simplesmente A gente faz mais ou menos Um bate-bola Nas entrevistas A gente... É uma pergunta minha É uma pergunta do Lucas Ou do Sebastia Agora, né... É... Mas normalmente É a pergunta minha É a pergunta do Sebastia E vice-versa Cada um se atropela Pode se atropelar Mas todo mundo Se resolve na paz Então... É... Nessa vez Eu vou começar É... Então a gente vai Agora pegar A primeira pergunta Que eu sempre faço A basicona Vamos falar aqui É... Henrique Henrique Me diz aí, rapaz Como você começou Na carreira teatral Até a dublagem Porque você tem Uma longa carreira também Nas novelas, né? Algo assim Sim Então, cara A minha família toda Ela é de circo, né? Ela veio de circo É... A família por parte Do meu pai Sim É... Tem até um livro Que chama A história do circo No Brasil E tem a família Do meu avô, né? Que foi Uma das primeiras famílias De circo, assim A chegar no Brasil E eu acho que Veio no sangue, né? Veio no sangue Sempre desde moleque Eu sempre gostei Tudo que era arte Eu gostava, né, cara? Então... Sim Eu toco Eu sou músico Eu vivi muito tempo De música É... E aí Ao mesmo tempo Eu fui estudando Fui indo atrás Dessas coisas Depois de um tempo Que eu já tocava bastante, né? Aí eu fui atrás De teatro Essas coisas E aí fiquei doido Com teatro, né? Sim E aí comecei com isso, cara Comecei fazendo teatro Aí fui fazer Fiz publicidade Fiz umas coisinhas Em novela Até que eu achei A dublagem, cara E aí quando eu achei A dublagem Também falei Caraca Que incrível que é isso E aí estou aí Até eu já faz Na dublagem Faz quinze anos já Nossa Pô Pouco tempo E os papéis São bem diferentão, né? Mais secundário Mas vai chegar O protagonista Para você em breve Fica tranquilo Sim Com certeza Com certeza Até o momento Mas e... Oi, diga lá, Luquinhas Pode falar Ah, não Não, claro Não, pode Pode A vontade Não, pô Faz a sua pergunta aí já Não, certinho Não, é porque Assim, eu sei que Você tendo uma carreira Tão extensa Quanto você tem Fazendo Participando de Circo Teatro Novelas Dublagens E coisas desse tipo Eu sei que Ao longo dessa carreira Eu sei que você Pode olhar ali No momento E pensar assim Nossa Eu aprendi tanta coisa E eu queria saber Qual foi a sua maior lição Como ator Dublador Ou o que seja Qual foi o momento Mais marcante Que quando você Olha pra trás Você pensa assim Não acredito Que eu era essa pessoa Cara Isso é complicado, né Porque a gente Fala de vida, né E eu acho que A gente todo dia Tem que aprender Alguma coisa, né Eu acho que Se eu acordar E deitar Sem ter aprendido Alguma coisa Naquele dia O dia não valeu a pena Certo E às vezes E às vezes as lições Vem sem a gente Sem a gente Sem a gente Tá pronto, né Sem a gente Tá Tá esperando Coisas assim Então nessa Nessa jornada aí De convivência Com muita gente Né, cara De estrada Viajando pra tocar Tanto aqui no Brasil Como fora Em palcos De teatro Essas coisas Você vai vendo Muita coisa Mas algumas coisas Quando batem Assim na sua porta São mais difíceis São mais pesadas Você aprende mais Com o ser humano Como doença De pessoas Que você gosta Que você ama Essas coisas Mexem muito mais Com a gente Do que qualquer Outra experiência Por isso que eu falo Acho que Não dá pra você Separar o profissional Da vida pessoal Porque você é uma pessoa só Eu não sou duas pessoas Eu não sou um cara Quando eu tô dentro De estúdio dirigindo Ou dublando E outro cara Quando eu tô dentro de casa Eu não sou sempre A mesma pessoa Então acho que A gente tá tentando Marcar faz tempo Pra fazer E quando a gente Foi marcar outra vez A minha esposa Tava com câncer Ela descobriu um câncer E isso mexe com tudo Isso mexe com a nossa vida Você mexe com a vida E aí você fala Caramba Quanta besteira Que eu já fiz por nada Quanto valor Que eu deixei de dar Para as coisas Que realmente tem valor Por nada Então acho que Isso que a gente aprende Quando as lições Mais duras vêm Quando as pancadas Mais pesadas vêm E aí você aprende Que cara Você tem que valorizar Cada dia Que você acorda Que você abre o olho Você tem que valorizar Sua vida E agradecer tudo Que você tem Porque de uma hora Para outras coisas mudam De uma hora Para outras coisas Podem acabar E você não tá esperando Eu sinto isso Que tudo seja o melhor Que você puder Eu sinto isso Porque meu pai faleceu Ano passado Tô sentindo isso Na pele Então Só sabe bem o que é Então eu graças a Deus Minha esposa tá bem Se curou Se tratou Tá fazendo tratamento Mas tá super bem Mas aí você fala Cara Putz Deixa eu agradecer Tudo que eu tenho Todo dia Parar com besteira Com vaidade Eu nunca fui um cara Vaidoso Mas você sempre tem Uma besteira ou outra Que você se apega Então não se apega Seja o melhor Que você puder Todo dia O potência Sim Pode falar Belas palavras Belas palavras É Exato Muitas palavras boas Enfim Bom Da minha pergunta Eu vou pular uma Porque Vamos Vamos Falar aqui Sobre Dragon Ball Cara Esse do Dragon Ball Quando lançou Eu falei Cara Mudou a voz De novo Aí eu fui Muda bastante É Cara Eu fui ver Assim Eu falei Cara A voz tá boa Eu só achei A tradução Estrema Tá legal Eu vendo Aí tipo Você havia Dublado No Dragon Ball Kai Um resumo Da saga Cé Uma vez Que tinha Um Atroz 16 Tu gosta De Dragon Ball Tu gosta De Dragon Ball Só uma dúvida Cara Eu Já sou de uma geração Que o Dragon Ball Já era Já era bem mais velho Ah Sim Sim Mas tu entende Mais ou menos Assim Sim Sim Como foi Como se sentiu Para fazer o personagem Naquela hora Porque já foi trocado Duas vezes É então Cara É É uma sensação Desconfortável Ou foi Você acostumou Cara Cara É o seguinte Quando Assim A gente que vive De dublagem A gente vê Esse universo De uma outra forma Que o fã vê Exato É Uma das perguntas Cárquicas Então Porque assim A dinâmica Da dublagem A velocidade Que as coisas Andam E as coisas Que acontecem Até o produto Final chegar É uma loucura Cara Exato Eu Você está lá No estúdio Esperando o cara Chegar Você tem que Entregar o produto O cara fala Cara Eu não posso ir Hoje Porque aconteceu Isso Aconteceu Aquilo Ou o cara Fica doente Ou seja lá O que for Você tem que Substituir As vezes o próprio Cara não quer Mais fazer O cara fala Não quero fazer Isso aí mais Acontece isso Sim Eu me sinto Maravilhado Sempre fazendo Qualquer trabalho Cara O que eu acabei De te falar Eu valorizo Tudo o que eu faço Cara Tudo o que eu faço Eu agradeço Eu adoro fazer Então quando você faz Uma coisa que é tão legal Assim também Que você sabe Da repercussão Que tem Do tanto Não tem como Não ficar feliz E não se sentir bem Porque você está fazendo Uma coisa que é legal De fazer É o que eu escolhi Para a minha vida Fazer Então Esse é o É o grande lance O seu filho O seu filho Assiste Dragon Ball E viu sua voz lá Cara Ele vê várias coisas Ele fala para mim Pai eu vi sua voz Hoje eu não sei aonde Pai eu vi não sei o que Pai um amigo meu Fiz não sei o que Ele joga muito game Também né Ele fala Pai hoje eu vi Eu não sei qual game Hoje eu não sei o que Então quando ele ouve Ele fala para mim E esse é o que ele falou também Do Dragon Ball né E É Pode falar Luquinha É Não Eu Assim Eu acho que Essa questão da dublagem É interessante Porque Especialmente por causa Dos universos Que são criados Em volta desses Personagens E tudo mais Dory Dark Por exemplo Que você dublou É um filme Que eu admiro muito Você dublou O Battle No Walking Dead E eu estava pensando Assim Para você Qual foi o personagem Mais gostoso De elaborar Que seja A voz do personagem Alguma ideia Que você colocou Na sua cabeça Só para ajudar Na atuação Do momento ali Cara Eu adoro Fazer vilão Ó Eu amo Fazer vilão Cara Então Todo vilão Tem um gosto Especial De fazer né Então o Beta Foi sensacional De fazer Você entra Num universo De ter que falar baixinho Ter que botar a voz Mais aqui Assim Uma coisa mais de peito Né Então assim Todos os vilões Cara Eu entro assim Numa viagem Assim De fazer E eu gosto muito Então não tem um especial Assim Que eu falei Não Pô Tem o que eu fiz ali No Resident Evil Resident Evil É Pô Heisenberg Nossa Adorei fazer esse Esse foi a viagem Da sequência Era malucão O Viego também Eu acho legal demais De fazer Do Dave Kiles Isso O Viego é maravilhoso De fazer Porque ele é muito louco Ele é muito louco Ele tem emoções O tempo inteiro A hora ele tá chorando A hora ele tá gritando A hora ele quer matar A hora ele tá amando Ou então Mas assim O que traz tudo isso Que é interessante Deixar claro Quando a gente tá fazendo Qualquer coisa Seja um vilão Ou seja Um mocinho Ou seja O homem quatro Seja lá o que for Vai depender muito Da bagagem Que você tem De vida E de experiência Como ator E o ator Nada mais é Do que A experiência Que você tem de vida Você vai passando Esses sentimentos É como você abrir Um aplicativo Agora é o maluco Agora é o bravo Agora é o cara manso Agora é o cara Que chora Você vai abrindo Os aplicativos Né cara Pra fazer Então quanto mais Experiência de vida Você tiver Melhor vai ficar Você vai acessando Várias coisas E tem muitos vilões Que são legais Quando eu vou fazer Coisas assim Que eu acho Que eu vou tendo As medidas Tipo Eu gosto muito Do De desenho Eu gosto muito Do Hades Do Hércules O Scar Do Rei Leão São vilões Que tem umas Viagens assim São sombrios Isso que Então isso é São de desenho E aí a gente tem Que dar Na medida Você tem que tirar A medida Do desenho Do caricato Pra passar Pra aquela Parte mais Né Mais Mais humana Assim né Sim E O vilão É muito bom Fazer É Você então Prefere Fazer o mal Do que o bem Ali naquela hora Ali Da atuação Sim Eu fiz um Um cara Agora também Acho que é Bleach Agora não Foi ano passado Acho No Bleach Eu fiz um vilãozão Também É E aí Um cara Bem malucão Assim também No Bom No contrato Dá pra você Dar uma palhinha Ou não Do que Dá pra fazer Uma palhinha Do cara Do Bleach Pra gente Ah eu não vou lembrar As falas dele Mas ele era bem Pô aqueles Aqueles vilão Bem sabe Que fala tudo aqui assim Eu vou matar você agora Você não vai conseguir Esse é o seu poder Assim que você consegue Você acha Que isso vai acontecer Ele fala tudo assim Sabe Meio calminho É O cara O maior vilãozão Cheio de poder Então você vê Olha a loucura Isso aí É bem legal Eu acho que Os vilões Que são calmos São os Mais temíveis Os mais Assim O cara Eu tive um professor De teatro Um tempão Ele falou pra mim Assim Cara A gente tava estudando Uma peça Que a gente ia fazer E era um diretor Legal assim Lá em Salvador Isso E aí ele falou Pra mim assim Ele falou Cara Exatamente ele falou Isso que você acabou De falar Só que ele falou assim Compara quando você Tá brigando Com a namorada Se a namorada Chegar Cara Começar a gritar Eu não te amo mais Eu não quero Vai saber de você Cara Não dá atenção Porque não vai acontecer Nada Agora Se a sua namorada Chegar pra você Calma Olhar no seu olho E falar Eu não quero mais Fudeu cara Aí começa você A chorar A gritar A desesperar Porque ela vai te largar Não É bem isso Não é bem isso O vilão é tal O bicho Porra É doloroso É verdade Muito doido Te lembra alguma coisa É isso Luquinhos Não é pra minha namorada Que isso Meu amigo Que isso Tá bom né Então Eu já quero pedir desculpas Pra minha namorada Se ela estiver ouvindo Engraçado Essa Essa comparação Ok Beleza Mas enfim É Agora Tem Eu vou voltar A parte Das artes marciais Agora Que você 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 Jovem Você Dá aula De Kung Fu Sim Eu pratico Kung Fu Há 35 anos Você pratica desde pequeno Eu era Comecei com 17 Cara São São 34 anos São 34 anos Na verdade São 34 anos Teve alguma motivação Para fazer Para Para Praticar Essa arte marcial Se é filme do Bruce Lee Eu era muito encrenqueiro Eu era muito encrenqueiro Eu brigava na rua Todo dia Sério Sério Era uma época Assim Estou falando De 34 anos Atrás Eu sei Eu era muito encrenqueiro Assim A gente Era uma época Que a gente Resolvia tudo Uma porrada Não tinha De arma Não tinha muito isso Sim Sim Mas aí um dia Um amigo meu Tomou um tiro Numa confusão Aí um amigo meu tomou um tiro Sim E aí até a minha irmã Falou para mim Você está vendo Seu idiota Ele tomou um tiro O próximo é você Vai para uma academia Para ver se você Como chama aqui Se você deixa Toda essa sua energia Dentro de uma academia E aí lá você apanha Você bate A gente não passa Desespero com você Eu falei Putz É Vou fazer isso E aí fui E aí conheci um Kung Fu Cara E aí me apaixonei Me apaixonei Qual foi o seu professor De Kung Fu Na época Então Quando eu comecei Era na Associação Shaolin De Kung Fu Na Consolação Que é o Mestre Amaral Que era o Mestre lá Que é um dos pioneiros Do Kung Fu No Brasil Assim né O Mestre Amaral Aí tinha Quem hoje É o Mestre Serra E o Mestre De Paula Que até hoje Eu estou com o Mestre Serra Sim Até hoje Ele que é meu mestre E eram eles Que me davam aula Eles que me davam aula E aí eles abriram A academia deles Cada um abriu a sua academia E aí eu estou com o Mestre Serra Até hoje E aí eu dou aula lá também E treino lá até hoje Lá no Instituto de Kung Fu Shaolin Que está a gente Não E essa questão do Kung Fu É muito interessante Porque meu irmão Ele é ex-lutador de luta livre E conhecendo um pouco Desse universo Eu sei Eu sei que é importante É positividade na luta Nas artes marciais No esporte E tem Às vezes Você vê muita Muita coisa negativa Assim Principalmente Nesse lado Mais comercial Que meu irmão Lutava mais Comercialmente Né? Então Eu até Gostaria de saber Assim Quais práticas Você adota Nas artes marciais Que comportam Essa positividade? Então, cara A arte marcial Quando você entende Que ela é uma ferramenta Para melhorar o ser humano Tudo muda Quando você acha Que a arte marcial É uma ferramenta Para bater nos outros A coisa fica mais complicada Quando você acha Que você vai fazer A arte marcial Para ser melhor Que os outros Você está muito equivocado Então Ou você vai chegar Uma hora Que a sua chavinha Vai virar E você vai entender Que você precisa ser melhor Do que você mesmo Né? Ou então Você não vai conseguir Você vai sair de lá Você não vai continuar Porque você Não está na hora De você entender isso Né? Então a arte marcial É Ela é exatamente isso, cara É uma Uma ferramenta Maravilhosa Para você ajudar Pessoas a serem melhores Do que elas mesmas Todos os dias Né? E é isso Que é por isso É o que me move Da aula É exatamente isso Eu poder ajudar Uma pessoa A deixar de ser ansiosa Porque, cara Ensinar uma pessoa A matar A dar porrada É muito fácil É muito fácil O difícil é você ensinar Para ela Que ela sabe isso E que ela não pode fazer É como no Karate Kid Me lembrou do Karate Kid É O senhor Miyagi Ensinando ao Daniel Exatamente É bem isso mesmo Então O que me motiva A dar aula de Kung Fu É exatamente isso É fazer com que as pessoas Possam se sentir melhores Que a pessoa Que vai chegar lá E vai estar ansiosa Vai ser menos ansiosa Né? Ela vai conseguir entender isso E isso vai mudar A vida dela Ela vai mudar É O jeito que ela vai bater Nos outros Que isso não interessa A gente não tem que bater Em ninguém Realmente Não é essa E tem hora que dá vontade Tem É Mas Não é essa a intenção Né? É Então a arte marcial É muito isso Assim, cara Pra mim E eu não falo Só de Kung Fu Eu acho que a arte marcial Bem ensinada E bem entendida Em relação a isso A arte marcial É exatamente isso Que eu tô falando Cara É uma ferramenta Maravilhosa Pra melhorar pessoas Não pra fazer com que ela Saia Virem máquinas de matar Ou de bater Nada disso Isso é Você já Já teve aluno autista? Já tive o que? Aluno autista Com transtorno De autismo? Não Autista não Eu nunca dei aula pra autista Sério? Mas já dei pra É Não Não entraram ainda E ó Faz muito tempo que eu dou aula E nunca teve Sim Nunca teve na escola Lá na escola Lá na escola nunca teve Mas teve qual? Que tinha um transtornozinho Não As pessoas que Assim Eu acho que é engraçado Porque Pergunto Por causa que eu sou artista Eu amo artes marciais Sabe? Eu sou maravilhado Já estudei sobre também É Porque é maravilhoso mesmo Eu acho que O atendimento Quando você vai Da aula de arte marcial Seja pra quem for Eu comento muito Com o pessoal Que é menos graduado Que eu e que dá aula também Que não tem A experiência que eu tenho Eu falo Quando uma pessoa Lá entra na academia Pra treinar Kung Fu Você tem que entender Qual é a necessidade dela O que você tem que entregar Pra essa pessoa Além de você ter que entregar Tudo que a arte marcial já vem Que é a marcialidade Preparo físico Todas essas coisas Sim Então eu falo que Quando a gente vai dar aula De arte marcial Você tem Se eu for dar aula pra você Não vai ser a mesma aula Que eu dou pro meu filho Não vai ser a mesma aula Que eu dou pra minha esposa Não vai ser a mesma aula Que eu dou pra um Pra um cara Que é policial Ou pra um cara Que é médico Você entendeu? Ela é muito individual É, e eu tenho que sacar Quando eu vou dar aula pra alguém O que que eu mais tenho que abordar Com essa pessoa Entendeu? Além da parte técnica Como que eu vou fazer Essa pessoa chegar num lugar Que eu acho que é o ideal Tecnicamente Fisicamente E ao mesmo tempo Como é que eu vou fazer Isso acontecer Pra que ela Se sinta cada vez melhor Com isso Pra que isso motive Ela a ser uma pessoa melhor Pra que isso motive Ela a enxergar Que o que ela quer fazer Dentro da arte marcial E ela faz Ela consegue fazer Do lado de fora Entendeu? Tudo que a gente faz Lá dentro A gente faz Porque a gente quer A gente tá lá Treinando Porque a gente quer Então assim A pessoa tem que entender O que ela faz lá dentro O que ela quer O que ela faz lá fora também Mas como fazer esse link Com cada pessoa Tem pessoa que entra Você fala Ela entende na hora E tudo bem Tem gente que tá lá Trinta anos E não entendeu ainda Então o lance É você entender Cada pessoa E tentar achar Um caminho Pra ensinar Aquela pessoa Bota fé E falando Das artes marciais E sabendo assim Da correlação Entre corpo e voz Teve algum personagem Que exigiu Muito movimento Ou algum exagero físico Na hora de dublar Geralmente tem gente Que dubla Que dubla Fazendo gestos Normalmente Em gestos a gente faz Às vezes depende O que tá rolando Você acaba fazendo com mão Isso Mas não Nenhum deles Nenhum deles me exigiu Assim não Nenhum Exigiu muita É Muita Muita esforço físico Nada disso Existe fôlego né O cara tá morrendo pra caramba E você Te parar E aí o Kung Fu Também ajuda isso O condicionamento físico ajuda Eu tenho fôlego Eu sou bem condicionado Então é óbvio Que eu vou ter mais ar No pulmão Eu consigo encher mais De bulgar No pulmão diário Eu consigo respirar Controlar mais a respiração Porque a gente tem muito treino Disso também no Kung Fu Né Capitação de energia De Qigong Essas coisas Sim É E assim Tu assiste também Filmes de artes marciais Também Algo assim Assista Assista Lógico Adoro Então eu vou lançar Um filme de luta Maravilhoso Muito top Eu também gosto Eu também gosto Eu adoro Mas se tiver essa oportunidade De dublar um ator Que tu gosta Assim Eu sei que essa pergunta Parece meio amadora Pra mim Ou Pra Não sei Mas qual ator De artes marciais Pode ser de filme chinês Que tu faria com prazer E qual E tu conseguiria Dar uma palinha De uma frase dele Se tu tivesse o prazer De fazer Cara Eu Se eu pudesse dublar Um chinês Cara Acho que eu gostaria De dublar O Jet Li Cara Jet Li Caraca Inesperado Que ele é muito Bem dublado Pelo Tata Sim É Mas se eu pudesse Escolher um cara Pra dublar Assim Não Não é o Jet Li Que o Tata dubla O Tata dubla O Donnie É Esse aí Eu dublaria ele Dublaria o Donnie Não o Jet Li Confundi o chinês Ah sim Donnie Mas Donnie Esse que tá agora Que faz o Ip Man Que fez agora O John Wink Sim Esse aí eu dublaria Mas o Tata faz muito bem Realmente Se eu pudesse Escolher um cara Pra dublar Eu dublaria ele Eita Qual palinha Tu faria rapaz Manda braba Uma palinha Uma palinha De uma frase dele E tal Fala aí Se tu tiver em mente Eu não faço ideia Uma frase dele Assim Eu assisto bastante coisa dele Mas não faço ideia De uma frase Dele assim Eu entendo Mas pô Todos os filmes Eu já assisti Cara Bota o ferro Praticamente todos Ele é muito bom mesmo Mas eu não tenho uma frase Dele na cabeça Assim né mano É difícil Nesse caso Ele é difícil É mais fácil Do Bruce Lee Né O que é Tipo Seja como a água Você não decora Eu não decoro Frase dos caras Né É Realmente Se eu Se eu tivesse anotado Se eu tivesse anotado Uma frase De um ator Que eu lançava Braba agora Mas só anotei Da próxima entrevista Eu quero fazer um pouquinho De um deep dive É um mergulho Na sua carreira Talvez uma pergunta Um pouco inesperada Você fez Uma websérie Chamada E assim é Você fez um personagem Chamado Maurício Você se lembra De ter feito Essa websérie E assim Lembro Lembro Sim Eu fiz um médico Um médico Sim Um médico Terrível 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 Isso denota Uma transformação De ego Assim Do seu Mais íntimo Como esse processo De transformação Pra você É difícil Crer empatia Pra um personagem Assim Cara Aí a gente Vai pra um outro Lugar Aí ele Ele não é Um vilão Ele é Um doente É porque eu falei Que eu gosto de fazer vilão Esse cara Ele era Bem Muito escroto Então você Vai atrás De informações De cada um De cada história Que você já viu Você Busca Matérias a respeito Como o cara falava Como o cara agia Mas é É ruim de fazer Porque a energia É ruim Não é que é ruim de fazer Eu gosto de fazer Qualquer personagem Eu gosto de fazer Mas a energia Não é uma energia Salutar É uma energia pesada O cara Puto escroto O cara Sim Tupava mulheres E o caramba Eu tinha filhos E essas coisas Pegam muito pra mim Assim Quando eu vou fazer Qualquer coisa Quando envolve filhos Porque eu tenho filhos E cara Depois que você tem filhos Você vira o maior Bundão Tudo te comove Tudo você acha Cara Tudo pensa nos filhos Tem coisa Que eu vou dublar Que tem sofrimento De criança É difícil de fazer E esse cara Que você está falando Ele tinha filhos Sim Tinha filhos Tinha filhos E aí Pior ainda Foi bem difícil Achar um lugar Para fazer ele E E acessar esses lugares É bem ruim Bem difícil E você Precisa de um tempo Para recuperar Ou como funciona Quando você não acaba Você Não cara Eu não preciso de tempo Assim É engraçado Porque A gente ouve muito ator Falando assim Ah não Porque cara Eu fiquei exalto Com aquela cena E depois Eu não conseguia mais Me livrar daquilo Cara Eu Acho que isso é por causa Do Kung Fu mesmo Por causa da arte marcial Aqui agora É aqui agora Daqui cinco minutos É daqui cinco minutos Cara Acabou Isso aqui Que a gente está fazendo agora Acabou Acabou Eu tenho uma frase Na minha vida Que é assim Tipo cara Quando você aprende A não carregar mochila Com as coisas Sabe Do passado Você vive muito melhor E quando eu estou em cena É a mesma coisa Cara Eu estou lá Eu faço o negócio E o pá Falo Nossa nojento Asqueroso E já muda a sintonia É que nem rádio Sabe Eu gosto de rock and roll Então vou nas rádios De rock and roll Eu não vou ouvir Uma coisa que eu não gosto Então eu penso do mesmo jeito Quando eu estou fazendo Uma cena dessa Eu acabo de fazer a cena Vum Tchau Um abraço Um beijo para trás Certo Excelente Excelente É assim É porque realmente Tem toda essa cultura De Da pessoa Assim Do ator Que se dedica Tanto ao personagem Você já ouviu aquela história Do Jared Leto Por exemplo Que ele entregava camisinhas Para os outros atores Do elenco Para poder entrar No personagem Coisas desse tipo E você não chega a esse ponto Assim De Não chega ao ponto Do Stanislavski É que Assim Isso é uma coisa Que é muito legal Da dublagem Né cara A dublagem Ela te faz ter acesso Às coisas Muito mais rápido É porque a gente Não tem tempo Para ensaiar A gente não tem tempo Para vestir personagem A gente não tem tempo Para isso A gente entra no estúdio O cara fala Você é o fulano de tal Ele fala assim Assado Ele é isso isso Você tem que acessar Aquilo com muita velocidade Né E a gente faz Cara Poxa Quantos caras desse Eu já dublei assim Sabe Cara escroto Cara maldito Que eu já dublei E aquilo começa a ficar Num arquivo dentro de você Né E aí tipo assim Aplicativo Cara escroto Clique Fez Acabou de fazer Fecha o aplicativo Entendeu Entendi Então Eu não Eu tenho umas histórias Engraçadas com isso Assim De ter que Uma vez eu fui fazer Tinha uma série Na Record Era uma série Sobre vida de pessoas Isso aqui E aí eu fui fazer Um cara Que ele era É Eu fiquei sabendo Tipo A produção me ligou Achando umas onze e meia da noite Assim Tô com o meu celular Assim Ai canalis A gente vai filmar Depois de amanhã E O diretor Falou que Queria que fosse você Eu vou te mandar o texto E amanhã Sete horas da manhã Tem que estar aqui Isso aqui Pra gente Pra gente fazer uma leitura Pra gente já ensaiar e fazer Eu falei Tá bom Aí eu cheguei lá De manhã O diretor falou assim Ó gente Eu preciso A gente já faça uma leitura A gente tem uma coisa Que a gente chama De leitura branca Que é leitura sem interpretação E aí eu cheguei lá Vamos fazer uma leitura Só que não pode ser branca O cara falou Não pode ser branca Porque eu já preciso ver O que cada um aí Vai poder dar Pra saber o que eu vou fazer Na hora de a gente ir pro set Eu falei Tá bom Aí a gente começou a ler Não sei o que A gente leu o texto todo Não sei o que Aí Um dos atores O diretor falou Cara Você tem aí Uma hora Pra você ler tudo isso de novo Aí me apresentar melhor Porque senão Eu vou ter que te trocar Aí os caras Os outros atores Falaram pra mim assim Falaram Eles passaram esse texto Antes pra você Eu falei Não cara Eu peguei o texto Agora de manhã A mulher me ligou Falou que tinha que estar aqui Que ia me enviar o texto E meu Aí ela Chegamos aqui de manhã Ela enviou de manhã E é isso cara E eu li Como não é possível Você já conhecia o texto Eu falei Não Não conhecia o texto Não conhecia nada Eu falei Só que eu dublo Aí os caras Putz Então é isso Te dá uma habilidade Cara De sair interpretando Enorme Eu não tenho tempo Pra ficar estudando texto Quando eu tô dublando Nenhum dublador tem Foi tudo muito rápido Eu peguei e cheguei lá E mandei o texto E os caras acharam Que eu já tava com o texto Há mais tempo que eles Que eu tinha tipo assim Que era privilegiado E nada disso Cara Era que nem todo mundo A dublagem te dá isso Então da mesma forma Quando eu vou fazer Um personagem Ou qualquer coisa assim Como ator mesmo Não como dublador Eu acesso aquilo E faço Aí eu falo Não é mais assim Você acessa um negócio Do lado ali E vai e faz Entendeu Sim É isso Comigo pelo menos Funciona assim E com outras pessoas Não né Eu acho que cada um Tem o seu processo Muito bacana cara Essas histórias Rapaz Você é louco Muito curioso É Tem mais alguma Pergunta sua Luquinha Eu queria perguntar Quem que é o seu herói Do mundo da dublagem Se é alguma voz Alguém que motivou Que te inspira É E além do Não precisa ser do mundo Da dublagem Talvez um músico Um locutor de rádio Qual uma voz Que te inspira Cara Tem muita gente Que me inspira Assim Que eu acho Que tem um trabalho Incrível Em várias Vertentes aí Não só de dublagem Como Como em cena Tem muita gente Cara Putz Na dublagem Cara Tem 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 mulheres Que me inspiram Tem caras Que me inspiram Né cara Pô Adriana Pissadini É Sensacional Né cara Você vê ela trabalhando Você trabalha com ela É maravilhoso A gente tem Cara Tem muita gente boa E até É até ruim Você falar só de um Ou de outro Porque cara Parecendo que você Não gosta dos outros Né cara Mas tem muita gente boa Cara Pô Tem gente E tem gente nova Boa também E cada dia Você vai aprendendo mais Eu gosto muito Do Silvio Giraldi Acho que cara Um baita ator Entendeu Marcelo Pissadini Também Os caras Cara Tirabosque São os caras Que são muito bons Dublando né cara Os caras que São incríveis Dublando E pessoas que vão te inspirando Né Realmente Muito bom cara Você é louco É Tu conheceu o suplo Eu acho que essas Pode falar do que Pode falar do que Pode falar tudo Ah não Eu só ia mencionar Que essa questão De De falar de De pessoas que Que te inspiram Que você Que você pode Idolatrar de algum modo Ou outro É como Ganhar o Oscar né Você tem que agradecer Todo mundo Tem que agradecer a mãe É Exato É porque assim cara É que é Aquilo que eu falo né cara Eu acho que Uma pessoa que me inspira muito É o meu mestre né cara O meu mestre Tipo Fulha Cara Ele é o exemplo Pra mim dos exemplos Saca É o cara que eu falo Mano Eu queria ser assim Entendeu Eu queria ser desse jeito aí E busco ser desse jeito Como pessoa né cara Que é o que eu Foi que eu te falei O que mais importante É o que você realmente é Não O que você Tem Ou o que você Acha que tem Ou o que você Está naquele momento Né Eu não tenho isso cara Eu tenho Eu tenho a busca de melhora Como ser humano Cara Eu tenho Ser um ser humano melhor A cada dia Porque isso Isso que É isso que realmente importa Pra mim Isso é o que realmente importa Tratar todo mundo bem Tratar todo mundo Como eu gosto de ser tratado Sabe É Respeitar todas as pessoas Isso a cada dia Você tem que estar melhor Cara Então isso realmente O meu mestre Realmente me inspira muito Cara Muito 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 Como pessoa Que legal Cara E músicos tem um monte Também Músicos tem uma Paulada E o Supla E como foi encontrar com o Supla E o Supla Como foi Encontrar com ele É Tu gostou de encontrar com ele Rapaz Pô Cara É gente boa demais Você está louco É Uma figura Verdadeira Super saiadinho Divertido Divertido Espontâneo Humilde Carismático Cara Só elogio Só elogio E foi muito engraçado Porque a gente Foi fazer lá o lance Do Do Winning King Lá né Do jogo E ele foi fazer O cara né E aí ele ficou Perguntando pra mim Cara Quais são as falas Quais são as falas Não sei o que E aí Aí tinha uma fala Lá Que as pessoas queriam Que quando eu entrasse Eu falasse do Eu sou inevitável E aí ele Cara Putz Você vai falar isso Cara E eu vou fazer a pose Assim Não sei o que Cara Ele é uma figura Cara Ele é sensacional Excelente Muito bom Sensacional Ele é exatamente aquilo O que ele aparece Na TV O que ele aparece Nas redes sociais dele Cara Ele é exatamente aquilo Espontâneo pra caramba E gente boa demais Cara A experiência que eu tive com ele Não tenho nada pra falar do cara Perfeito Muito cara Que legal Muito bom Excelente Muito bom mesmo E Você Tem assim É porque Muitos dos ouvintes São dubladores Também E Querem saber sobre esse mundo Da dublagem Então eu gostaria de saber Se você tem alguma máxima Alguma frase Ou dito Que você gostaria de compartilhar Com algum jovem dublador Que pode estar se perguntando Como devo me conduzir Nesse edifício Porém gratificante Indústria Cara Eu vou voltar Na parte do ser humano Cara Eu tenho que sempre voltar Nisso Sempre importante Rapaz Sempre Cara Total Cara Se você for uma boa pessoa Cara Não tem como você Não conseguir as coisas Na sua vida Não tem Não tem Não tem cara Se você for uma pessoa Arrogante Se você for uma pessoa Que quer passar os outros Pra trás Se você for uma pessoa Que quer pegar o que não é seu Sabe Que você Cara Não vai dar certo Cara Em nenhum lugar Não é só na dublagem Cara É na medicina É na engenharia É na farmácia É na padaria Cara Entendeu Você não vai dar certo Então o que eu posso falar A minha vida Eu tenho baseado só nisso Assim cara Quanto melhor ser humano Eu for Cara Melhor as coisas vão ser Entendeu Porque Eu vou tratar todo mundo Como eu quero que me tratem Entendeu Isso faz toda a diferença Cara Faz toda a diferença Pra você No seu ambiente de trabalho No seu ambiente Dentro de casa No seu ambiente Numa academia No seu ambiente Quando você tá pagando Uma conta no banco Tudo isso faz diferença Então eu falo pra todo mundo Seja uma boa pessoa Se dedique àquilo que você faz Se dedique mesmo Estude E cara Vai dar certo Porque você Não vai querer nada de ninguém Você só vai querer o seu Você só vai fazer o seu Então seja uma boa pessoa Antes de tudo Aí você vai se tornar Um excelente profissional Excelente E eu creio Nesses valores humanistas Especialmente porque Se você Trabalha numa sociedade Não sabendo quem você Dentro dessa sociedade Você cria Regras que vão Favorecer todos Da melhor maneira possível E é justamente isso Exatamente Então O que eu posso falar Pra todo mundo É isso Assim cara Seja uma boa pessoa E o resto Tudo vai acontecer Naturalmente Cara Tudo vai acontecer Naturalmente Seja na dublagem E as pessoas falam muito De panela Na dublagem Que é difícil de entrar Não sei o que Cara Tem panela em família Não tem Não tem aquele almoço Que você faz Não aquele tio Eu não quero em casa Sim É uma panela Cara É uma panela de família Entendeu Agora E quando você Entrar no mercado De trabalho Seja ele qual for Você vai fazer parte De alguma panela Não vai fazer parte De outra panela E eu não acho Que é um erro Ter panela Cara Porque as panelas Existem em todos os lugares Como eu estou te falando agora Agora Foi o que eu estou te falando Se você for uma boa pessoa Você não vai se preocupar Com a panela Não Entendeu Não entendo Isso me lembrou muito De algo que o Stephen Frye Disse uma vez Que foi Ele falou O sentimento humano É aquele de querer pertencer E ao mesmo tempo Ser único Aham E é muito isso É aquela Então Para conviver Com outras pessoas Você tem que ter Esse lado Caridoso De entender De entender Que a outra pessoa Ali também Quer pertencer E também Quer ter individualidade Dela Sim Lógico E todo mundo Tem espaço Todo mundo Tem espaço Onde quiser Onde Onde se dedicar Entendeu Então Eu falo para todo mundo É isso O que eu posso falar Nossa Cada filosofia Que eu amo Meu Deus Nossa senhora Muito legal Essa conversa Então Galera Hoje Terminamos por aqui Agradeço Demais Ao Henrique E ao Lucas Por estarem Aqui na Cal Sebastião Volte amigo Pelo amor de Deus Não deixe desesperado Não E Um abraço A todos Obrigado Muito Muito obrigado Pela presença Imagina Que eu agradeço Vocês Demorou um pouco Para a gente conseguir Mas deu certo E é isso galera Obrigado Obrigado Lucas Obrigado Henrique E é isso Encerrando a gravação Agora Para a gente conseguir